Voltamos com atualizações sobre um caso que já se arrasta por incríveis 56 dias no distrito de Roma, situado em Bananeiras, na região do Brejo Paraibano. Dona Socorro, a mãe da Sofia, rompeu o seu silêncio após um longo período sem se manifestar diante da mídia. Agora, você pode conferir o seu depoimento aqui, no Notícias AR. Antes disso, pedimos que se inscreva no nosso canal. Hoje, a equipe da TV Arapuã teve a oportunidade de entrevistar Dona Socorro, que desabafou sua indignação. Ela expressou seu profundo descontentamento com as acusações infundadas que têm sido lançadas contra ela. Dona Socorro enfatizou, mais uma vez, que não vendeu sua filha e que está sendo alvo de ataques injustos. Ademais, ela detalhou como enfrentou a perda de seus outros três filhos, um tópico que tem gerado muita discussão nas redes sociais. Dona Socorro compartilhou que sua filha mais velha teria completado 28 anos se estivesse viva, mas lamentavelmente perdeu a vida em decorrência de um susto na gravidez. Cinco anos atrás, ela também teve que lidar com a perda de um filho de apenas sete meses devido a complicações no parto, decorrentes do aumento da sua pressão arterial. Além disso, Dona Socorro sofreu a triste perda de outro filho com apenas quatro meses de gestação, devido a complicações durante a gravidez. Dona Socorro mantém a esperança de que a polícia possa encontrar sua filha com vida. Fique atento, pois mais informações serão disponibilizadas a qualquer momento aqui.